E aí povo, beleza? Vídeo rápido aqui, só passando pra agradecer mesmo E dar um feliz natal pra vocês 2020 foi só o começo aqui do canal Cara, a gente já tá já com 4 meses Fuck, parece que foi o mês passado aquele primeiro vídeo Anyway, muito obrigado por esse ano 2021, ó, a gente vai voar Só coisa boa tá vindo por aí, pode crer Muito obrigado aí a todos os inscritos Não só os inscritos, claro Mas todos aqueles que nos ajudam aí, beleza? Bom, a gente tá preparando um vídeo de natal Porque ele vai sair atrasado lá pra janeiro Mas vai ser um vídeo legal, beleza? A gente tá planejando aí Então, fiquem no aguardo Acho que não vai decepcionar vocês Mas é só isso aqui da minha parte Um vídeo realmente rápido nosso pra agradecer E eu desejo pra vocês um feliz natal E um ótimo ano novo aí Muito obrigado Vou ficando por aqui E até mais Fala galera, eu sou o Koji E o ano tá acabando Eu imagino que não tenha sido um ano tão legal pra todo mundo Mas acho que mesmo assim Devemos ter esperança para um possível futuro melhor Quem sabe 2021 acaba sendo um ano agradável Bom, de qualquer forma Eu desejo um feliz natal E um próspero ano novo pra todo mundo E pode ter certeza que no ano que vem Teremos muito mais coisas do que tivemos esse ano Temos vários projetos em mente E com certeza nós vamos colocá-los em prática Então só aguardar aí Que vocês terão De qualquer forma Eu agradeço a todos que acompanham o canal Mesmo que sejam poucas pessoas E desejo boa sorte pra todos vocês Bom, no mais é isso Vou ficando por aqui Falou! Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles Só passando aqui pra desejar um feliz natal Pra que vocês possam aproveitar o resto da noite Com seus familiares Com seus amigos Com quem puderem E que possam ter uma boa noite Também eu agradeço muito Assim como quem falou Por todo o apoio que dão Pelos inscritos Pelas pessoas que visualizam Pelo seu like Por tudo que fazem E que continuem também Apoiando O nosso canal A partir do ano que vem Também Muita coisa boa Tá vindo por aí E é isso Muito obrigado Uma boa noite Tchau, tchau